Este é o canal FIFA Trade Channel, fique ligado que agora vem uma dica fantástica de trade É isso aí manos, fantástico de volta ao canal FIFA Trade Channel, FIFA 22 Dica rápida aqui para vocês meus amigos e minhas amigas, presta atenção, configuração, essa daqui, ouro raro, Espanha, nacionalidade e a liga Vamos colocar dentro dessa liga aqui que nós temos duas opções, duas opções fáceis, uma boa para lance, a outra também, embora a outra também seja para snipe Que é o de ré, o de ré, e esse daqui, dá uma olhada pessoal, duas opções, esse daqui, legal, e o outro que é esse daqui Isso daqui, ó, vence bastante, 650, 700, consegue vencer, pessoal, provo para vocês, ó, dá uma olhada aqui, ó, tá, já veio 700, 700, foi melhor, 650, peguei uma mil, é verdade, tudo bem, sem problemas, aí 900, tá É o mais fácil, tá pessoal, de pegar, isso aqui eu estou pegando também, já falei para vocês, né, ó, ganhamos um de 400 Consegue vender acima de mil, valorizou? 3 mil, 2 mil, e aí vai, bom, ó, já levaram por mil, levaram por 900, legal, e aqui eu estou dando um, ó, tiraram, sempre tem um que vai tentar tirar, e você vai nele, e aí, pessoal, plus, dá uma olhada, pessoal, 2 e 100, isso aqui está 3, dá uma olhada, pessoal, anote, tá, anote, ó, isso aqui, ó, 3 mil coins, ó, vamos ver se a gente encontra um aqui, 300 coins eu compro, porque é um ouro raro, mas, ó, dá uma olhada, não tem, tá, não tem, 3 mil, pessoal, disputando o lance aqui, né, 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 né 2 e 100, já viu que está valendo a pena, perfeito ou não? Perfeito! Nosso foco aqui, neste momento, pessoal, são esses aqui, ó, vou mostrar para vocês, então, ó, já estamos nele, né, ó, esse daqui, né, ó, aqui também, 700, e, ó, 650, você vai tentar fazer o mesmo, tá, como é isso? Bom, você vai filtrar aqui, ó, dá uma olhada, ele está 1.300, 1.400, por aí, ó, 1.300, ó, 1.300, ó, 1.300, acabou de sair, 500, ó, 50 e minutinhos ali, ó, tá vendo, ó, como tem bastante, né, pessoal, 1.300, Então, tá meio, opa, ó, quase, hein, mano, tem que ser rápido, não é, tem que ser rápido, passei carta por carta, então, não deu tempo, mas dá tempo, você viu que eu venço o lance, o sniper, tá muito fácil, vamos supor que caiu aqui, já que você fez um filtro de 1.200, 1.300, caiu um aqui, o de réa, e a gente já sabe que está 5.000 e pouco, tá, então, você já está no lucro, por hora, nós vamos manter aqui, e vamos ficar no YB, XB, ou, é, quadrado, círculo, né, no Playstation, ó, dá uma olhada, você vai passar aqui, ó, vê se tem lance baixo, ó, tem lance, tá, lance, lance, aí você vem por aqui, ó, e fica ali, ó, só, só que sem marcar aqui, ó, deixa marcadinho aqui, ó, que é assim que sair a carta, opa, saiu ela aqui, ó, você já está em cima, dá para você comprar rapidamente, tá, e aí você vem, pessoal, ó, caiu um de réa, já comprou, lucrou 5.000 lucrões mínimos aqui, hein, mano, ela está 5 e pouco, quase 6 aqui, perfeito, ah, você vai filtrar na sua plataforma, vai ver se está valendo a pena, PC, Playstation, Xbox, ó, ó, aqui eu poderia comprar e vender, mas 1.100 eu já não pego, tá, ou até 1.000, e aí eu recomendo, 650, 700, 700, 700, 500, 800, tá, eu peguei alguns, tudo bem, tranquilamente, peguei alguns, mas recomendo a vocês, se vocês querem um lucro maior, tenta pegar um pouco mais barato, tá, mas você está no lucro ali, perfeito, ó, já vendeu ali, pessoal, tem aqueles que ficam por aqui também, tá, conseguem uma boa efetividade, entretanto, aqui, vai te dar um banzinho temporário, o que é isso, vai te fazer reiniciar o seu, olha, quase, hein, reiniciar o seu yield matching, tá, se eu pego aqui, eu já consigo vender, pessoal, saindo muito em back, então o pessoal está descartando no mercado, 700, 750, 800, tá, mínimo 650, 700, o compre já, tá bom, muito top, top mesmo, vou pôr para vender lá, para vocês verem que realmente está valendo a pena, tudo bem, então, ó, já vou lançar alguns, antes de lançar, ó, vamos mostrar isso daqui para vocês, porque eu peguei por 1.900, mano, ele está 2.500, 2.400, por aí, tá, eu vou dar uma olhada, de praxe, eu estou pegando esses aqui também, 650, 400, 450, ele é acima de 1.000 também, consigo vender por 1.000 aqui facilmente, tá, deixa eu ver aqui o que já vendeu aqui, o informe que você descarta, tá, que é 10 e pouco, 9, tem uns de 9, 700, você compra, dá para vender, ó, aqui eu já vendi um por 1.700, perfeito, ele estava 1.700, ó lá, já foi, tá, por quanto eu estou pegando agora, 650, 700, 800, já tem momentos do dia que ele sobe, ele vai oscilando aqui, porque não vendeu o Ibra, 4.500, porque ele está 4.000 coins, eu lancei um pouco mais caro nele aqui, mas é outro item que você consegue, pessoal, um lucro muito bom e muito fácil, dá uma olhada aqui, ó, esse daqui, ó, pouca procura para time, né, ó, o pessoal procurando aí, mas, para trade, perfeito, ó, 4.200, 4.100, 4.200, 4.200 vendendo, porque está dentro dos 59, tá, tem lance dele aqui também, ó, tem um lance de 3 e pouco, dá para tentar arriscar alguns lances aqui, tá, é, você tem que ficar em cima, obviamente, você puxa para lá, né, e tenta ficar em cima, ó, saiu um 4.200 aqui, mantém e vamos no Sniper, ó, mais uma 4.100 eu já não vou, preço de venda, né, mas eu sei que sai aqui bastante, pessoal, 2.700, ó, 3.000 coins, tá, tem lanças que você consegue vencer, tiraram o meu lance lá, dá uma olhada, ó, tiraram aqui, você vai tentar disputar, eu já não vou mais, porque está muito próximo do preço de venda, então sempre tem uns doidinho aí que realmente quer a carta, ó, e aí eu estou comprando, às vezes, ó, já vendeu, tá vendo, ó, 4.100 vendendo, ó, tem 3 agora aqui, daqui a pouco só tem, opa, caiu uma de 4.100 aqui, é o preço dela, né, 4.100, 4.200, por enquanto, é esse valor aqui, opa, mais uma, tá vendo como está saindo bastante, pessoal, vem, se lança e lança, ó, 4.200, já não vou ver o número diferenciado, ó, pode ver que sai um monte de carta, pessoal, eu nem estou saindo aqui, eu estou atualizando por aqui mesmo, ó, tá, caiu uma de 3.500 aqui, compro no ato, tá, rapidamente aqui, ó, já foi, já vendeu uma, legal, pode ver que está vendendo até as de 4.200, tá, pessoal, então tá muito legal isso daqui pra trade, tá perfeito, tá, de olho nos lances dessa carta aqui, eu vou falar mais uma carta aqui, que vale muito a pena vocês tentarem também, poucos estão fazendo, mas antes eu vou lembrar vocês de se inscrever no canal, pra você não perder aí as próximas dicas, confere aqui embaixo se você está inscrito nesse canal, se não, inscreva-se neste momento, ativa o sininho, tá, às vezes o YouTube não te recomenda, porque você não ativou ali, e mesmo que o ative, é, você, às vezes, não é recomendado, é, o canal não é recomendado a você, os vídeos, né, então você faz o seguinte, depois desse vídeo aqui, você abre os 3 últimos vídeos que nós postamos aqui, os mais atuais, e vai lá, dá like, dá joinha, dá gostei do vídeo, que aí o YouTube vai reconhecer que você gosta através dos algoritmos, e vai passar a te recomendar mais e mais os nossos vídeos aqui, nós vimos que nós puxamos um desse daqui, não foi? aí, vamos dar uma olhada pra ver se ele ainda está 2,500, vamos ver, ou 2,600 não, né, vou baixar um pouquinho aqui, ó, 2,500, 2,400, opa lá, 2,500 vende, ó, 2,400 só tem um, perfeito, ó, lance, não dou esse, tá, mas você vê que o inicial 700, ele sai barato aqui também, tá, pessoal, consegue comprar, consegue vender, você viu que eu venci alguns lances, foi dado esse daqui, ó, você pode ver que eu venci lá uns lances legais, ó, caíram mais cartas aqui, só na atualização, ó, tá vendo, ó, a gente consegue comprar e já vender, vou provar pra vocês que a venda tá muito fácil, muito efetiva aqui, então 2,500 conseguiram vender, eu vou vender por 2,400, essa daqui, eu vou vender essa daqui também, ó, poderia esperar, hein, mano, pra valorizar, mas já vou vender aqui, pra vocês verem que, de fato, ela vende 9, 10, 11, 12, vamos vender próximo aqui, só pra vocês verem, né, aqui já vai tá legal, né, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né, que mais aqui, ó, mais uma legal, vou manter 1,300, que eu sei que ela vende, tá, embora tenha bastante, ó, 650, perfeito, né, isso daqui eu vou deixar aqui, pessoal, 1,000, mas eu sei que ela vende um pouco mais caro quando tá na alta, e sempre procura o único ouro goleiro lá, dessa liga, então vale a pena sempre comprar o mais barato possível, ok, 400 tá bom, e a gente lança isso daqui por 1,000 também, eu sei que ele tá um pouco mais caro, já vou lançar pra gente ver bonitinho as coisas subindo, e já subiram, né, ah, a gente tá nesse goleiro aí, que nós não vimos, vamos ver já, vamos, mas antes, ó, você viu um filtro, ó, ó, 1,200, vamos tentar, deixa eu ver aqui, 1,600 não deu, ah, já deram 2 e pouco, tudo bem, vamos ver aqui, se tem um carinha, às vezes tem um cara só, não, 2 eu não vou, tá, é, 2, né, 1,900, ó, isso aqui, ó, vamos tentar aqui, ó, 1,600, pra uma venda aí de 2,400, 2,500, né, o ideal é aqui, pessoal, quando tem muito lance lá, ó, você pode vir aqui, ó, que sempre vai cair alguma coisa legal, momentos pra, pra venda, ó, ó, olha, ó, ah, danadinho, vamos tentar aqui, ó, ó, vamos ver aqui, lança não daria não, mas na, opa, 2,300, não, poderia vender por 2,500, né, não vende no ato, ó, mas ela vende, eu já peguei, pessoal, uma carta dessa aqui de 750, tá, então, isso daqui tá legal, tem momentos, né, tem momentos que tá bom, tem momentos que tem muita concorrência, aí você muda, né, tiver muita concorrência, aí você muda, mas tá muito legal, você não pode ter preguiça de fazer, perfeito, ó, dá uma olhada nesse daqui, que é aquela que eu mostrei pra vocês, né, talvez seja algo interessante nela aqui também, olha só que interessante, rolar aí, né, 2,200 não tem, mano, é um ouro, é uma prata raro, né, então você consegue por 200, 300, tá, 500, 700, ó, 3 e, ó, acabou de sair uma aqui, ó, 3 e 600, hein, ó, 3 e 600, não tem mais barato não, é essa daí, ó, 3 e 600, acabou de sair, aí você dá uma olhada nos lances, né, inclusive ela mesmo tá com um lance legal, né, tentar dar um lance aqui como que não quer nada, né, ó, e aí a gente vem aqui, ó, olha lá, vamos ver se tem mais um lance legal, não tem, tá, e tem poucas cartas dela aqui, dela especificadamente, tá, é, eu sei que ela vende, porque a disputa tá boa também, vocês viram pelo lance 2 e pouco, dando lance, né, então tá muito legal, eu já vendi uma carta dessa daqui, comprando barato, dá pra fazer também, sempre tem alguns goleiros, né, ouro comum, que também vale a pena a gente testar, né, igual esse daqui, ó, vamos ver se ainda ele tá valendo a pena, ó, é, é, esse mesmo, ó, ah, vamos ver, mil coins, ó, 1,200, ó, tá vendo, ó, opa, tá vendo, ele tá 1,200, 1,300, tá, então, ó, é um ouro comum, né, então dá pra você encontrar aí, ó, lance, tá vendo, ó, talvez um lance aqui, médio, aqui, ó, ó, tem um de 600 aqui, por que não, né, vamos mudar, eu não gosto de mudar lance fechado, então vamos quebrar ele, 650, 550, tá, isso soa um pouco mais carinho no mercado, né, e aqui o Snipe, quem tá fazendo? Poucos, tá, vale a pena tentar fazer aí goleiro do Tottenham, tem mais goleiros por aqui, pessoal, mas eu vou encerrando por aqui, complemento lá no nosso Twitter, ou no Instagram, ou no nosso grupo gratuito, tá, dá uma olhada aqui, ó, o que que já vendeu, bom, aqui, não precisa nem dizer nada, né, ó, já vendeu aqui, ó, aqui também, olha só, aí você já tinha vendido, tá, tá, e não foi agora, foi anteriormente, mas ele vai oscilando, né, durante o dia, então, legal, ó, 1.200, 1.200, 1.200, daqui a pouco alcança os 1.300, tá, daqui a pouco vende, 15 minutos, 20 minutos, consegue vender, aqui, ó, já consegui vender o outro que eu paguei com a 100, 450, 500, 550, sempre tem lance disso daqui, valorizou 3.000, 4.000, já vendi por 7 uma carta dessa daqui, é raro, é raro, já aconteceu, tem vídeo aí no canal, não, se vocês tiverem paciência de assistir, tá no canal, agora, ah, se você quiser pegar mais barato, abaixo de 500, ela vende facilmente acima de 800, aqui, por que acima de 800, por que 800 é o nosso target, porque se você tem pressa de vender, não quer esperar ela valorizar como deveria, você pode dispensar lá no mercado com lucro, nunca com prejuízo, tá bom, então, muito legal, show de bola, hein, mano, acho que dá pra fazer muito aqui, vocês veem que o, deixa eu ver que tiraram o meu aqui, ah, venci mais um, tá vendo, ó, tá, tiraram um de 2 e 100, perfeito, pode levar, e eu já venci isso aqui, devo vencer esses aqui, tá, ó, sempre tem, ó, tem mais um lance aqui, vamos tentar, já, já deram, deixa eu ver, bom, vamos no 1.800, já deram, ah, danado, vamos ficar com 1.900 ali, vamos ver, aqui nos segundos, ó, já tem um ali, ó, os caras tão em cima, tá, mais uma ou outra passa, tá, ó, essas que são interessantes, vamos ver, ó, já deram 900, vou colocar aqui, ó, 1.100, 1.200, tem umas que passam, tá, pessoal, tem umas que passam, outras, nem tanto aí, mas, tem que ter paciência, obviamente, tá, você consegue um lucro legal, 2.400 eu consigo vender, 2.500, vou vender logo por 2.400, aqui estão tirando, ó, eu vou, eu vou tirar, porque isso aqui, ó, 2.300, doido, né, ó, esse dever vir, talvez, tá, e aí é isso daqui, pessoal, se vier, isso aqui é 3.000, né, vamos ver se lá no 59 tem alguma coisa, só vende assim, ah, bonitinho, não tem, então, é aquele filtro, tem, tem, tá, você tem que ficar de olho, tinha um goleiro, ó, vendeu aqui, ó, olha as coisas subindo, ó, já vendeu 2 aqui, ó, tá vendo, ó, né, e deve ter vendido mais alguns aqui também, ó, tá vendo, ó, vendeu 1.300, vai vendendo, vai vendendo, vai vendendo aos poucos aí, né, falta mais alguns aqui, ó, falta só esse daqui pra vender, tem mais, ó, tem, ah, esse aqui que eu lancei e tal, esse aqui logo vende, tá, esse aqui logo vende, mas o ideal, ó, daqui a pouco vende mais um aqui, perfeito, pessoal, é isso daí, é básico, tá, mas espero que vocês possam ter um lucro aí dentro dessas cartas aqui, vou complementar lá nas nossas redes lá, tá, no Instagram principalmente, então, sigam aí, o link tá aqui embaixo, aquele abraço e até o próximo vídeo, beleza? Ah, e deixa seu comentário, eu gosto de ler todos, hein? Opa, ó, valeu, obrigado por assistir o vídeo até aqui, pessoal, tá aparecendo aqui, ó, do ladinho, isso, aqui do lado, olha que bonito, hein, mais dois vídeos pra vocês, espero que vocês possam clicar e assistir também que são trade, 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 hein, vamos lá, vamos lucrar nesse YouTube, até o próximo vídeo.